Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou aqui, galera, bem-vindos de volta a mais um episódio aqui de Jogando Victoria 3 com o Brasil E antes da gente começar, eu vou pedir pra você deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho, ficar tentando o conteúdo, enfim, essa caminheira toda que você sabe que ajuda demais o canal aqui a continuar, tá bom? Galera, é o seguinte, vamos fazer algumas coisas aqui, primeiro, eu tava dando uma olhada e ópio tá muito caro e a gente não tem lugar de importar Além disso, nós não estamos construindo nada, tá vendo? Além disso, eu poderia começar a importar aqui um pouquinho Nada, na verdade, não, na real, galera, é o seguinte, nós pesquisamos uma coisa muito interessante, inclusive deixa eu colocar mais uma pesquisa aqui pra gente Na parte militar mesmo, por enquanto, eu deveria muito ter esse telégrafo aqui, se a gente tivesse isso aqui, galera, estaria ganhando essa guerra Mas o fato é, eu quero vir aqui na parte de construção, na parte rural, e nós queremos trocar aqui, ó Primeiro, tinta, porque tinta é uma coisa que falta, certo? Certo? Aqui, tinta é uma coisa, uma das coisas mais caras aqui pra gente Então nós queremos vir aqui, e na parte de tinta, nós queremos ativar a irrigação automática, que vai gastar motores Motores é um problema Vamos gastar mais motores aqui, na plantação de chá também, seria muito interessante gastar um pouquinho de irrigação automática Fumo seria interessantíssimo, só que eu teria que usar muito motor, então pode ser um problema Então vamos, por enquanto, com apenas chá e tinta, tá? Eu quero fazer com fumo e outras coisas aqui Então, pra isso, eu gostaria de ampliar minha indústria de automotivo Vou espalhar elas aqui um pouquinho, faz duas aqui, duas aqui na Bahia Em algum outro lugar aqui, faz no Rio Grande do Sul aí também, duas, ok? E também eu preciso de aço, galera, olha só, aqui no mercado Se nós... não, na real eu não preciso de aço não, aço tá tranquilo Aço tá bem sossegado Aço tá bem sossegado, não preciso não Ah, eu preciso de alimentos Vamos fazer mais algumas indústrias de alimentos aqui então Aqui no... pode fazer duas em Pernambuco, duas na Bahia E duas no Rio Grande do Sul, certo? Certo, ok Além disso, outra coisa que daria pra fazer Seria... Deixa eu mais uma coisa... Tá, não, a gente realmente vai ter que esperar agora um pouquinho Deixa eu dar uma olhada aqui como que tá a questão dos comboios Tá no limite, né? Tá, vamos construir um pouco mais de comboios então também, galera Aqui na base, na base naval eu quero... Porto, ok Ah, faz mais um no Rio, mais um em Pernambuco Mais um aqui, mais um aqui E mais um aqui, pronto Além disso, nós queremos vir aqui nos portos e ampliar tudo pra porto de alta coisadeira Legal, ok Ah, vamos causar essas coisadeira Deixa eu tirar tudo isso aqui E a gente começa a resolver um por um ali os problemas, né? Ok Ah, nós estamos com essa invasão aqui em naval do Pierre Ok, ele fez a invasão Tomara que ela dê certo Não vai dar certo E aí? Boa, Pierre Você é o cara Velho, eu vou... Eu vou desistir do Pierre Deixa eu ver isso aqui A gente não tá conseguindo defender aqui Ah, Pierre Eu tô achando que eu vou... Eu vou despromover Se bem que ele venceu do outro lado, né? Ele perdeu essa aqui, mas ele tá ganhando o outro Interessante Não, tá tudo bem, Pierre Não vou falar mais mal de você, não Essa batalha aqui a gente tá perdendo É um avanço... É um avanço, né? Tá, isso aqui eu vou dar uma segurada O que eu vou fazer, galera? Vou fazer uma coisa um pouquinho diferente aqui Vamos Vamos O que é isso? Mercador em falta, ópio Ópio eu não tenho muito o que fazer Acessão ao mercado desse lugar está ruim Tá, vamos conseguir ferrovias, então, né? Ferrovias Ok Mostrar um aqui Provavelmente não tá ruim por causa disso, mas... Vou garantir Vamos botar as ferrovias aí Provavelmente tá ruim por causa da... Da guerra, tá, galera? Provavelmente é por causa da guerra isso aqui Aqui tá reclamando que dentro tem um estado não incorporado também Tá incorporando em algum momento acontece aí, né? Ok Então, essa guerra aqui tá indo Está avançando ali, ótimo Deixa essa batalha aqui terminar E daí eu vou tentar fazer uma invasão naval aqui também A China tá perdendo agora O horizonte da China tá aumentando Ótimo O meu tá aumentando muito também Ok Agora, galera, é o seguinte Nós precisamos fazer uma invasão naval aqui nesse lugar Com o Silvio Deixa o Pierre lá em cima O Hermes tá aqui embaixo Hermes... Você tá onde? Tá aqui, né? Exato A gente... Tá segurando bem até O importante é continuar avançando nesse lugar aqui Aparentemente a gente tá avançando Então... Muito bom Isso causa o horizonte na China Só preciso causar mais o horizonte Eu não posso perder esse posto aqui, né? A gente não tá perdendo Ok, ok, ok Então, Silviano 48 dias pra fazer invasão naval Se a gente segurar 48 dias Talvez a gente tenha uma chance Acho que a gente não segura, né? 1.24 Oh, no! Não segura Não segura Uh, pera aí Ele já aceita coisas aqui Interessante Ele já aceita War Reparations Como é que tá isso aqui? A gente tá avançando mais um pouquinho Ok A gente vai conseguir capturar a China Vai ser maravilhoso isso acontecer É isso Um fronte vulnerável onde? Um fronte vulnerável onde? Onde? Causou É, ele tá não Ah, tá Tá Fala sério, velho Meu cara morreu, galera Meu cara morreu, galera Velho Eu não acredito nisso A gente ia ganhar guerra Meu general morreu Olha aqui, ó Pierre morreu Puta que pariu Ele tá aqui lutando ainda Mas morreu Hum Tá, vamos Vamos tentar recrutar um general aqui rapidinho Que eu sou do Brasil Tomara que seja um cara muito bom de ataque Seja de ataque Beleza Mais manobra 10% de ataque Em combate na floresta Tá Não é um idioma Crueldade Taxa de eliminação Interessantíssimo Taxa de eliminação, né Com defesa Porque daí eu não fico com ninguém de ataque Os caras aqui são ruins, na real Deixa eu olhar uma parada Governo Eu tenho uma galera aqui da Elite A Elite não tá tão feliz comigo That's not good E nós temos um cara aqui da Força Armada Força Armada também não tá tão feliz comigo That's not good também Tá, eu vou recrutar esse cara da Elite Só que eu não quero recrutar outro cara Vamos lá Militares Recruta um general Trasígio de ataque 10% Tímido É ruim demais Ira Muito bom E defesa robusta Aí não tem ninguém decente Tá, não quero recrutar ninguém Recrutei de novo Sério que é só vocês que eu tenho Esse cara tem 10% de ataque e 10% de defesa E tem 10% a mais de defesa Algumas manobras surpresas e tal Mas é isso Algumas manobras agressivas também Não ajuda Não ajuda Eu não quero não Você é o cara da defesa, certo? Com taxa de eliminação e tal Qual é a chance de você chegar aqui? Quanto tempo? 63 dias Vou ser 12 dias Tá, vamos ver galera Esse ataque que a gente vai ganhar Significa mais War Exaustion pra China Só que O negócio de guerra aqui, ela já aceita Ela aceita qualquer um desses, né? Qualquer um desses Talvez a conquista aqui seria melhor Ou talvez War Exaustion Conquista seria melhor Não importa Mas a conquista de Cantão Tá, eu vou esperar um segundinho Vamos ver essa invasão aqui Vou tentar ver essa invasão Deixa eu só olhar uma parada Você pode me atacar aqui Não dá, né? Tá, você Consegue vir defender aqui? Talvez isso aqui atrase essa galera o suficiente, né? Porque eu não posso tirar esse cara daqui Tá vendo, galera? Esse cara que ele tá resistindo ali Não sei nem que jeito Mas esse outro, se ele conseguir chegar ali a tempo Será que não vai chegar a tempo? Eu acho que eu perdi meu tempo aqui também Mais 15 Velho do céu Adoraria pegar essas duas coisas Talvez não dê tempo Tá, um Um Vamos lá, chega lá Três dias Dois dias Um dia Pronto, chegou Só que não adianta, né? O cara vai perder essa batalha aqui É automático É tipo É automático isso aqui, né? Não dá tempo desse cara chegar ali não, dá? 28 dias Será que ele segura? Será que ele tanque isso aí? Aqui, batalha naval Cadê? Ufa, que sério Vitória Lançou um ataque bem bruto aqui Legal Opa, viramos a guerra, hein? Viramos a guerra, galera 80 a 83 Legal Só que ele vai Ele vai me expulsar daqui Muito rápido, né? Ele já botou 80 caras ali Segurando A gente tá conseguindo avançar Interessante Chegou a galera aqui? Chegou Um dia Chegou Pronto, ok Essa batalha aqui a gente vai perder Com certeza Ok Mas tem uma galera Tem uma galera Ele tá com 92 Uh, o cara vai capturar, galera O cara vai capturar A gente vai conseguir tudo ali Yes Ah, não Não faça isso Não perca aqui Oh, não O Luiz ali Não tá Não tá tancando Não tancou Ok Ah, Luiz Onde você foi? Luiz tá aqui agora O Luiz tá aqui A gente vai conseguir invadir ali Invadindo 95, ok A gente tá vencendo Ou perdendo Vencendo Yes Se a gente disparar mais um ataque aqui E conseguir invadir, galera Se esse ataque aqui For favorável pra gente Existe uma grande Ou não é Yes Captulamos Esses caras Não acredito, velho Uau Meu Deus Eu não vou incorporar isso aqui No cara Captulamos os caras, galera Holy Captulamos os caras Pactos de diplomar 120k Eu tô ganhando quanto? Do Tiquim? 47 47k É uma grana É uma grana É uma grana Legal Ok Ah, você Eu quero declarar neutralidade Declara aí Agora vamos ficar muito de boinha Fingindo que não é com nós 107 milhões de PIB Uau 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 Tá E aqui agora Nós temos acesso a Cadê? Ópio Pera What the hell Não tem acesso a Não tem acesso a ópio aqui não Não tem acesso a ópio aqui não Por que que eu peguei esse lugar, galera? Véi do céu Não tem ópio aqui Ópio é aqui Não, também não é Tá, por que que eu achei que ópio era ali então Cadê o ópio? Cadê o ópio? É aqui, galera Tá, aqui também tem ópio Aqui também tem ópio Aí jogou 10, né? Aí jogou o sabe Vou botar as fazendas de ópio aqui pra serem construídas Aqui, a marca tá pouco Os caras aqui eu não vou anexar não Deixa eles aí É muito ponto burocrático pra conseguir anexar Mas legal Eu achei que não ia dar, galera Vamos ver como é que tá a galera aqui Nosso informe tá descendo bem No geral a galera gosta da gente Essa galera aqui ao redor não gosta O Rádio O Portugal não gosta Mas tudo bem, né? A gente já sabe por que Vamos parar de melhorar essa relação aqui Deixa eu ver Isso aqui são as relações, na real Não, eu quero ver postura Uh, postura Tem uma galera que não gosta Mas tem uma galera que gosta também Então, menos mal Deixa eu melhorar com a França Não dá Uh Espanha me adora King ainda gosta de mim Por algum motivo Por algum motivo, hein? Rússia Canadá, México Se eu fosse Se eu fosse Então, eu vou piorar minha relação com A real não precisa, né? O negócio é que eu não tenho Interesse ali, certo? Exato Vou declarar interesse aqui no México E vamos declarar interesse também Nessa região Pronto Let's go O que foi? Isso aqui? O que é isso? A grande pressão de se renuncia imediatamente Quem é você? Dos industrialistas Ou tentar encobrir a história Vou perder a legitimidade e tal O velho Só Só renuncia mesmo e bora Pronto Ok Então, nossos exércitos vieram pra trás E tal Uma parada que eu quero fazer Aqui Eu já vou mudar pra Artilharia de fragmentação Quanto que eu vou precisar? Eu vou precisar de 96 munições a mais E essa mercadoria tá em falta Vamos olhar isso aqui Se é verdade Ah, de fato A gente tem que produzir um pouquinho mais de munição Deixa eu olhar aqui Nas notas comerciais Tá improdutivo Sai fora Muito improdutivo Diga-te de passagem Meu Deus do céu Tira isso aqui Tira isso aqui Muito, muito, muito Improdutivo Artilharia Tira aqui Realmente não preciso dessas rotas De artilharia Deixa eu achar aqui rapidinho Cara, essa tela aqui Deveria ser melhorada De verdade Essa tela aqui Deveria muito ser melhorada Isso Fertilizante Munição até que não Quero aqui Artilharia, pronto A gente tá exportando Pra esses Mas é muito dinheiro Que a gente ganha, né Não exporta mais Que tá pouco É muito dinheiro Não dá não Ficou ruim A gente pode até exportar Um pouco mais Não exportar não Eu preciso de munição Essa é a grande verdade Deixa eu ver uma parada Na indústria de munição Eu consigo Eu já tô com cartucho exclusivo Não tenho o que fazer Tá Eu quero Vamos conseguir mais Algumas Indústria de munição Mais Uma, duas aqui E uma, duas aqui em São Paulo É isso aí Deixa eu subir isso Subir isso Porque senão não vai rolar E vamos resolver isso aqui Estabilidade Encantão Ok Isso aqui vai ser complicado Vai usar Estabilidade tá aumentando Ou tá descendo 36.56 49 Uh Tô aumentando E aumentando muito Tô precisando incorporar Esse cara That's not good Na parte da burocracia Eu consigo produzir bem mais Burocracia Eu gasto 38 papéis a mais Acho que tá tranquilo Ah, não foi tão mais assim Preciso de mais burocracia Quero Aqui Burocracia Mais um aqui Uma aqui Uma aqui Uma aqui Uma aqui Uma aqui Uma aqui no Pará Preciso de bastante Burocracia, galera E as construções Obras E de novo, né Vamos Mover as coisas Pronto Então, burocracia A fábrica de munição Tá sendo feita Um pouquinho de op Aqui embaixo Faltam algumas semanas Isso tá rolando Tá rolando Poderia tentar subir Pra estudo de aço Será? Vidro Eu tenho muito vidro A gente tá devendo Tá faltando vidro Uau Ah, na parte de construção Vamos ver aqui Se a gente consegue Modificar alguma coisa Aqui não, né Eu tenho que produzir mais Fazer mais 15 fábricas De vidro Aí depois Daí a gente tenta Deixa eu tentar Fazer isso Depois a gente vai ficar Muito negativo Aumentar nosso processo Produtivo Aqui seria maravilhoso Usando 308 310 Tá, dá pra tancar, né Graças a King Yeah Boa, King King nos ajudando Essa habilidade lá Tá grande Descendo Tá subindo Descendo Tá variando A gente ficou negativo Por quê? O preço do aço Também ficou muito caro Uau Deixa eu ver se não dá Pra gente fazer Alguma coisa aqui, galera Na indústria de aço Processo de lareira aberta Seria maravilhoso Isso aqui precisa Do quê? De tecnologia Processo de lareira aberta Basicamente A gente vai dar uma olhada Nisso Qual é que a gente Precisa pra fazer Você Tubir na vapor? Será? Isso aqui Melhora a usina Carval Derrubir as elétricas Seria maravilhoso Plástico Isso aqui Trigenteio Trigo Não, nada disso Ué Ué Voltando válvula rotativa Será que é isso? Ó, fábrica de papel Tal Algumas coisas ali Que nos interessa Ok, pronto A gente precisa de você A gente precisa de você A gente vai fazer isso Assim que possível Não agora Não agora Assim que possível Ok, o que a gente Tá tentando produzir aqui? Tá um centro de administração mesmo Ok Ah, seria interessante Fazer alguma coisa aqui Pra essa galera Começar a render alguma coisa Tem alguns camponeses aqui Faz É da Rose aqui, vai Sei lá Qualquer coisa Ah, tem uma guerra aqui acontecendo Guerra da Rússia Bom, a Rússia não me interessa Por enquanto Mais um eventozinho Se eu sinto que pode ser abordado Não sei o que aceitar Deixa eu ver uma parada aqui No governo Como é que tá a galera aqui A burguesia Lixo intelectual Indicato Ah, cadê os industrialistas, velho? Industrialistas estão em 12, tá? Então eu posso pisar um pouquinho No pé dos industrialistas Pisa aí Que daí fica todo mundo feliz, certo? Exato Pronto A gente tá com bônus Com todo mundo aqui Muito bom Muito bom E nossa Qualidade de vida Está em 13 de novo E aí? Tá tudo Cuidado de revolta Meu Deus 6.2 milhões Muito por conta da questão Desse aumento aqui, né? Quando a gente anexou aqui Essa galera Porque querendo ou não Essa galera aqui É tipo 15 milhões de população Praticamente metade Da nossa galera Tá aqui Então Quer dizer alguma coisa Não consigo incorporar Isso aqui ainda Preciso de mais burocracia Aqui a gente tá aqui De burocracia Olha, a gente fez toda a burocracia E mesmo assim Não consulcente Uau Tá, então Vamos fazer mais Burocracia Faz um dos estranhos aqui Um, dois, três Aqui Quatro Esperar isso aqui Terminar E daí na hora que terminar A gente já vai mudar O nosso tipo de Exército Vai dar bom Tá faltando o que? Muita coisa Ferramenta Vidro E aço Eu preciso anexar esses caras Meu Deus Eu preciso de muita coisa Como é que tá a instabilidade? Tá Tá segurando Tá tancando, né? O acesso aqui Não tá legal O acesso não tá legal Muito por conta da instabilidade Poderia usar um decretinho ali Mas por fato não rola 16k, 25k, 51k Poderia tirar o imposto aqui Sobre o destilado Seria uma ideia Tô piorando a relação com você Pode ter uma infantoche Só quero ver quanto de infâmia Uau 96 infâmia Uau Não rola Para isso Deixa eu ver a relação com quem Que eu quero melhorar Vamos melhorar, galera Império Otomano, talvez Só porque sim, né? Não tá fazendo nada Então vamos usar esse poder aí Eu adoraria pegar esse lugar aqui também Se não me engano Aqui tem estações baleiras, né? Seria maravilhoso A gente começar a brincar com isso aí Tá, agressor que ele me sente Devemos seguir o conselho A galera vai se tornar mais radical Atrai pra lá Vamos Esperar mais uma semana aqui Tomando? Tomando? E agora vamos fazer mais burocracia Beleza E nós precisamos também Como eu já disse pra vocês Aqui nessa parte Do mercado Tá faltando aço Tá faltando vidro E tá faltando ferramentas Certo? Vamos fazer mais algumas indústrias aqui, galera Ferramentas primeiramente Deixa eu ver onde tem aqui Faz mais 5 aqui em Minas E 5 na Bahia Então ferramentas foi Aí falta aço Indústria siderúrgica Faz mais 5 na Bahia 2 no Rio 5 no Pernambuco Ok E tá faltando vidro também Vido falta um monte Um monte de lugar Vido já tem um monte aqui Pra ser feito Talvez eu até preciso mais Deixa eu só Garantir a ordem das coisas Só garantir a ordem das coisas Coloca a administração Tá em cima Pronto, ok Mais administração primeiro Mais administração Mais eficiência na Na parte de obras, né Aparentemente A secessão aqui vai acontecer isso A galera tá revoltosa Estabilidade 48.8 48.7 Tá caindo, né 48.7 É, tá Agora 47 Tá bom Tá caindo, né A secessão que eu tenho é que tá caindo Aqui tem 47.3 A infraestrutura aqui já tá ótima Esse cara foi incorporado O estaleiro aqui tá enchendo de gente Tá ruim, né Tá ruim não Vai ser pior O estaleiro aqui faz navio a vapor Pessoa militar extensiva Uhum, uhum, uhum Motivo de seda Maravilha Agora a gente tem seda Bota aqui Ah, não bota nada não Faz transporte ferroviário Uma boa ideia Certo Certo, certo, ok Legal Beleza A gente tá tentando juntar a burocracia aqui o suficiente Pra anexar esse cara Sinceramente nem sei se vale a pena Nem sei se vale a pena O estaleiro aqui nem tá me dando grana, né E a galera passa necessidade aqui Uhum Aí é complica a vida Mas tudo bem Pelo menos a gente tem bastante população Não dá pra reclamar aqui não A gente tá muito bem obrigado, né Como é que tá aqui Aqui tá mediando 15.7 Tá vendo, maravilhoso Aqui 14.4 Ah, no geral aqui a galera 15.8 Vamos ver aqui no Chile Nesse lugar aqui No Chile Quando tá aqui 14.1 Tipo, aqui na capital 18.5 Uau 13.4 Na Argentina Aqui Ah, aqui Nesse lugar 15.2 No Uruguai Melhorou uma vida de muita gente aqui, né Galera Na Bolívia aqui Bem no meio 14.1 Ok, 17.3 Uau No Rio Como é que tá 16 Cara, tá melhor do que no Rio Aqueles lugares lá 15.9 16 15 Tá Não tá ruim não, né Não vamos reclamar não Como é que tá nosso Prex, tá subindo Legal Como é que tá isso aqui também Tranquilo Poderia taxar um pouquinho mais Só pra gente não ficar negativo Não precisa fazer isso por enquanto Lembrando que a gente tá gastando tanto dinheiro assim Porque nós subimos aqui, né Galera E pactos diplomáticos 120k É muito dinheiro 46 da Dinastia King Novos partidos Liga Protestante Legal Com 17 pontos ali Queimando a infâmia muito rápido Certo Já tá em 42 Muito bom Oh no Oh no Há uma chance de eu correr fome Vou gastar uma grana 10% de devastação por 5 anos 25% de devastação Véi do céu É muito dinheiro, né Não sei o que é pior Pra ser muito sincero Pra ser muito sincero Não sei o que é pior Que isso Partido conservador É campeão das mudanças Será adicionado ao partilhador Embalo Não Promuga aí Promuga isso aqui Pelo amor de Deus Isso aqui vai me dar uma grana brutal 124k Aquilo ali que a gente precisa agora Por favor Promuga aquilo ali que vai ser sucesso Tá, a gente pode clicar aqui agora Agora que a gente consiga colocar esses caras A devastação tá sumindo Que é maravilhoso Deixa eu ver aqui Como é que tá a devastação No Em São Paulo Tá tranquilo Descendo e tal A população tá aumentando Tá ok, né Galera Hora de encerrar esse episódio Eu nem acredito Que a gente deu um jeito De ganhar de King Quando o general morreu Galera Eu sinceramente achei que ia dar ruim Tá bom Mas deu bom Então, beleza Mas por isso eu tenho vocês comigo Um abraço no ar E até mais Tchau, tchau